Olá, tudo bem? Você que foi multado, foi autuado, vai ficar suspenso ou cassado e se encontra numa situação difícil devido à pandemia, o Detran está fechado e não sabe como proceder. Em março, eu informei para vocês que os prazos para defesa, recurso contra suspensão e cassação e também indicação de real infrator tinham sido prorrogados. E nós já estamos no mês de julho e qual que continua essa situação por enquanto ainda? Então, de acordo com a resolução do CONTRAN 782, que foi publicada dia 18 de junho de 2020, esses prazos continuam interrompidos ainda. Então, você não precisa fazer defesa, recurso, nem de multa, nem de suspensão, nem de cassação. Então, durante a pandemia, isso aí foi interrompido por prazo indeterminado. Então, continua ainda no mês de julho, continua interrompido. Se inscreva no meu canal assim que o CONTRAN vier com uma nova resolução. Fala lá, voltou normal, você tem até tal dia para fazer recurso. Daí eu vou informar aqui no canal novamente. E eu queria comentar com vocês outro assunto. Peraí, se você não, durante a pandemia agora, você não precisa entrar com recurso, por que o órgão de trânsito vai expedir o documento e mandar para a sua casa? Então, de acordo com a resolução 782, de 18 de junho de 2020, o órgão de trânsito, quando ele efetuar uma autuação, ele tem que, em 30 dias, colocar no sistema, mas ele não vai enviar essa notificação para a sua casa. Só quando o CONTRAN, ele autorizar, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o órgão máximo normativo, mandar uma nova resolução falando assim, ó, agora está liberado, você pode começar a expedir as notificações e enviar para os infratores. Daí sim, os órgãos de trânsito vão poder fazer isso. Então, você não precisa fazer defesa e o órgão de trânsito não deveria emitir nenhuma notificação nesse período. Não deveria notificar você de nada. Simplesmente, quando liberar, ele vai emitir uma notificação e você vai ter um prazo para você se defender. Tá bom? Então, está suspenso, né, para o prazo indeterminado, essa situação aí de defesa e recurso, notificação e tudo mais. Então, se você cometer inflação durante a pandemia, você vai sim ser autuado, tá bom? Mas a notificação não vai chegar durante a pandemia, ou não deveria chegar, tá? Se chegar, você não tem, nesse período agora da lei, você não precisa entrar com uma defesa, recurso, nada disso, tá bom? Então, fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Quer receber dicas de trânsito? Meu número está aqui embaixo, tá? Eu não respondo pelo WhatsApp, mas eu salvo o seu contato numa lista de transmissão e envio no seu WhatsApp dicas de trânsito, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!